Hoje eu tenho uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer, sim, tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis, mas pra mim são bonitas demais Para o povo do mar são inúteis, mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um homem dançando e passeando em seus... Como eles chamam? Ah, dez! Com barbatanas não se vai longe Tem que ter pernas pra ir andando Ou pra passear lá na... Como é que eles chamam? Rua Durante a noite, durante o dia Lá eles andam com alegria Tudo eu faria Eu só queria Ser desse mundo O que eu daria Pela magia de ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente Conviver E ficar Fora dessas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber O que eles sabem Fazer perguntas E ouvir respostas O que é o fogo? O que é queimar? Será que eu posso Ver? Quero saber Quero morar Naquele mundo Cheio de amor Quero viver Não quero ser Mas deixe ir Mas Não quero ser Não quero ser Mas Enquanto Não quero ser O que é isso?